Este programa é patrocinado por Continente e Lutaria Clássica de Natal. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, gosto tanto de ti e ver o teu corpo vibrar. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, vou ficar bem juntinho a ti só para te conquistar. Eu passo o tempo a pensar em vir, o que eu mais quero é te encontrar. Adoro quando olhas para mim, é uma tortura não te tocar. Quero o teu amor, em ti me perver, sentir-te o calor até o amanhecer. Quero o teu sabor, ter esse prazer, colar os teus lábios nos meus e um só coração. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, gosto tanto de ti e ver o teu corpo vibrar. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, vou ficar bem juntinho a ti só para te conquistar. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, vou ficar bem juntinho a ti só para mim. Vem e dança para mim, quero ver-te bailar, quero ver-te bailar, vou ficar bem juntinho a ti caso. E um sol ao coração Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Gosto tanto de te ver O teu corpo vibrar Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti Só para te conquistar Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Gosto tanto de te ver O teu corpo vibrar Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti Só para te conquistar Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Gosto tanto de te ver O teu corpo vibrar Vem e dança para mim Quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti Só para te conquistar Fernando Correia Marques Muito bem acompanhado Com a nossa Paula Dionísio A nossa Paula que é bailarina É maquilhadora É atriz Ela faz tudo Multifacetada O mesmo Vamos passar agora A mais um convidado Dário Miguel Guerreiro Olá Dário Olá boa tarde Olá Tu és um homem feliz Sim Sempre tens feito na vida O que queres Exatamente Não resulta para um lado Vira para o outro Exatamente Não é? Vai-se tocando a guitarra Conforme as pessoas Que vão ouvindo Como diz o nosso Grande Eusébio Nunca se atira A toalha ao chão Se ela cair logo se vê Se ela cair apanha-se A apanha-se E vamos para a frente Exatamente E o campeão não é o que ganha as provas todas É o que cada vez que cai É que tem força para se levantar Que as disputa Acima de tudo que as disputa Mesmo que nós ganhes Eu digo isto porque li a tua biografia E percebi que não te deixas vencer Se não é medisco É um livro Pois é também Só tenho 23 anos Não posso deixar de votar Já tão novo Está bem Mas aos 3 anos Começaste a perceber Que aos 4 Tinhas que mudar Aos 5 Tinhas que mudar Aos 6 Tinhas que mudar E agora aos 23 Já fixaste-te Nalguma tarefa Sim Também aborrei-se-me com facilidade Portanto se calhar Se calhar é por isso Dário Desculpa lá só Então o que é que tu és? Pois é tanta coisa Estar a resumir Para começar A maior parte se calhar Das pessoas que conheço E que acompanho o meu trabalho Sou uma pessoa que faz Vídeos para o Youtube Que expressa as suas opiniões Os seus sentimentos Tenta representar ao máximo A sua terra O seu povo Que é o pessoal lá O Algarvio E portanto Nesse aspecto Posso ser considerado um Youtuber Porque o Youtube é o site Que aloja Os vídeos que faço Não é tanto Não deixa de ser apenas Uma plataforma Para eu mostrar O meu talento E para mostrar aquilo Que sou capaz Eu vou-te passar a palavra Mas deixa Alguém que filme Aquela t-shirt Sim Cortesia Cortesia da t-shirt que vê E vão dar ali um grande plano Do texto Eu sou tão bom Que não vou à RTP A RTP vem até mim Exatamente Sempre adotando as coisas Como um sentido E eu gosto de ti Porque és um rapaz modesto Muito obrigado É um bocadinho de humor Assumindo a persona Do moço de um cabreste Claro Que é precisamente Que é precisamente a nomenclatura Que é que dá origem Isto tudo Que o pessoal conhece Dos vídeos Sobretudo É evidente E portanto é uma cortesia Da t-shirt que vê Que é o meu patrocinador A nível de todas as t-shirts Muito bom Eu não sei Se é te chamar-te Dário Ou o moço de um cabreste Chama aquilo que quiser Desde que não ofenda Está a vontade Estou a brincar com a t-shirt Também estamos na televisão Também estava um bocadinho Dário E tu és uma pessoa De quem toda a gente gosta Porque dizem que no Algarve Não há jovem mais empreendedor do que tu E como o Carlos dizia Tens uma série de sonhos Que queres realizar Queres lançar livros CDs Escrever peças de teatro Programas de televisão Mas enquanto isso não acontece Estás a trabalhar muito bem numa loja O que também é bom Que sonhos são estes? Que programa de televisão É que tu desejarias fazer Por exemplo Escrever neste momento? É assim Tudo Realiza-me a escrita Sobretudo Com 17 anos Já publiquei Cortesia também Da Câmara de Lagoa Que sempre esteve ao meu lado E que é o município Da minha freguesia Que é o Parchal Aos 17 anos Eles perceberam Que se calhar Tinha jeito para escrever E então daram-me um pontapé E empurraram-me E fizeram de mim Um poeta precoce Aos 17 anos Lançaram um livro de poesia Mas depois Continuar a lançar livros Torna-se muito difícil Para quem não tem Um impacto mediático Lá está Porque o objetivo não era Estar sempre a depender Da Câmara Municipal de Lagoa E então Também para me realizar Noutras áreas E porque gosto de ver As pessoas felizes Acima de tudo Decidi quando já estava A terminar a minha licenciatura Começar nisto dos vídeos Que até então Era uma coisa Que em Portugal Não existia praticamente E a tua licenciatura em? Em ciências documentais Editoriais E as pessoas depois De eu dizer isto Perguntam Mas e quem? Ah o que é isso? Isto dá para quê? Para que serve? Exatamente Bíblia da Economia E Arquivística E é uma área Que na altura me fascinava Porque dizia muito respeito A todas as técnicas de escrita A todas as técnicas de literatura Correação Tradução Mas entretanto E sobretudo no contexto Algraviu E naquilo que eu procurava fazer Para me realizar Foi se tornando um pouco descontextualizado E assim fui tentando também Um dos meus professores Que eu sou Jair Vieira Que eu guardo De boa memória Quando eu estava no secundário Eu disse-me Dário não vale a pena Tu te preocupares Com aquilo que queres ser Porque hoje em dia Quem tem unhas Toca guitarra Portanto não te prendes Simplesmente uma coisa Agora ser versátil é bom Mas também tem Muitas coisas mais Porque quanto mais Quanto mais áreas abrangemos Menos bem fazemos Cada uma dessas áreas De qualquer maneira Não te preocupes muito Eu penso que aos 23 anos Tens tempo de andar À procura Claro que não és Um indivíduo inconsequente Tens obra feita Quando apresentas Aqueles documentos E comentários No Youtube Estás a intervir Estás a ser um cidadão Interveniente na sociedade Portanto Se aos 23 Continuares a pensar E aos 24 Assinam que não és Um homem realizado Eu quero agradecer De ter estado aqui connosco E que continua com força E com esse sentido De humor Mordasco Muito obrigado Continuo a acompanhar Todos os vídeos Que faço no Youtube Nós vamos acompanhar também Muito obrigado Muito obrigada Dário Parabéns Obrigado Dário O Dário é muito divertido Realmente eu posso dizer Que foi daquelas entrevistas Que eu estava a ler ontem E que me chamou a atenção Porque precisamos de jovens Assim não é Com força para andar em frente E cheio de projetos E agora para onde é